vou comprar é o último já era foi de vez foi de vez segurar a caixa derrubei um a passar a passar derrubei um finalizado derrubei finalizado marcação azul azul derrubado o vento 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 nossa senhora de um no scope tira o escudo do cara velho se torne um profissional em jogos de tiro obtenha vantagens com o controle da visual controles links na descrição azul vai azul nossa tem uma galera aqui mano é claro ele não aguenta ficar longe da gente eu peguei uma cara já pegou a arma aqui vai e aí eu já fui um foi de vez aqui foi de vez o caralho consegui morrer para o cara de mp7 é só muito lixo tá restando aqui tá restando boa 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 é muito bom pegar de gol né mobilete quando você sabe que digo é sim mano eu pego de gol rasgos cara se foda mano acabou não tá ligado ao single vou jogar com o sub hoje sim mano óbvio só que vou jogar de tarde tá ligado e tarde eu vou uma coroinha vou dar uma treinada um pouco tímido de tarde nossa tem muito cara aqui comigo velho caralho eu tirei um escudo de geral aqui mano mano deu um lesão nos cara você tá maluco eu tô de digo tô de digo o cara tá na esquerda eu acho que a caçada tá de caminhão velho caçada tá de caminhão velho ele vai parar ele vai parar não parou não o cagão vai embora o cara foi embora vamos passar na loja aqui e comprar o a caixa e a gente ruxa nele passa nessa loja aqui ó vai sair essa play com você e o corvo como assim mafo eu e o corvo? mas a gente tá jogando via mata daiane dos santos caralho ô sério mano desviei dos cara aqui sinistro ai é foda aí pra parte alguém fez a desculpa? o cara tá voltando tá voltando rasga ele rasga ele ele tá voltando de ele tá voltando de 4 e 5 mano muito burro velho nossa muito burro velho meu deus ó faltou 100 conto aqui eu vou comprar caixa de unidade aqui pra nós tá onde leves? inimigo quem quer acertar mais? eu ou é aleatório? vem aqui vem aqui você deitou o cara? não não tá muito ruim ele eu vou ir até ele velho tô aqui já já era bora comprar a caixa compra a caixa lá eu tô com a tô com bagulho de escudo aqui velho é sem bugadinho eu vou comprar a caixa de escudo não eu tô com a caixa de escudo eu tô com a caixa de escudo ah você já tá com escudo beleza manda eu eu tô com a caixa 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 caixa e que que eu jogo agora velho pega aí no chão Hum, pega aí no chão! Alguém precisa ir por dentro? Caralho, mano, você porque... Mano, eu modifiquei minha Cláusia de.. Vantão! Bora, bora, bora! Sobe todo mundo em quadriche. Todo mundo em quadriciclo! Bora, vai, bora! Olha lá, olha lá! 60 bala... Aqui é uma deсонera! Nas costas tem um cara e uma de bo stereotypes... Esse cara vai estar no meio do nada, velho. Todo mundo com o damasco, velho. Que poeta. Bora, caralho. Eu estou de Bruen, damasco. Respeito. Ih, está aqui dentro, hein. Caralho. Que isso, mano. Bora, 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 bora. Não dá um cantinho, só que dá no cara. Que dá no cara, velho. Nossa, velho. Será que tem alguém aqui em storage? Olha lá, storage tem, storage tem. Eu coloquei uma musiquiatriz, tá ligado? Meninão, meninão. Ele está sozinho, pô. Eu estou lá já, rapaz. Vira aqui, moleque. Espera aí, o pé é tanto na frente. Mano. Desce, desce. Será que esse cara está escondido aqui? Que poe é essa? Eu estou sentindo tudo, irmão. Que isso, men? Eu matei o cara. Eu matei o moleque. Aí passa um tempo. Filhada. Era uma criança, velho. Era uma criança, velho. Você foi baitado. Você foi baitado, entendeu? Filhada. Você foi baitado. Aqui na frente vai ter, ó. Em cima do prédio. Caralho. Cara, os caras abandonaram nós, Xande. Pra você ver, velho. É kill, mano. Os caras só querem kill, mano. Ih, eu achei que você estava aqui já, velho. Aí, ó. Cara no chão aí, velho. Aí nós vem quem é hoje de verdade, hein? É isso, né, velho. Olha o legacy, seu prédio pra matar o cara. Nossa senhora. Peguei dois. Rapaz, se eu acerto esse cara aqui, mano. Mas, ô, na moral, eu ia ter pra face. Tem um esquadrão inteiro aqui comigo. Tem um atrás de você, Mobillette. Sua esquerda. Sua esquerda, Mobillette. Em cima desse prédio aí, na real. O cara tá em cima do prédio. Ai, lá atrás do prédio, lá atrás. Meu... Ele tá aqui. Tem aqui comigo. Tem aqui comigo. Aí, em cima da escada aí, Mobillette. Mano, calma aí. Tem que ir embaixo. Tem que ir embaixo também, velho. Tá vendo lá? F***, velho. Tem três caras aqui e tem um embaixo, mano. Aí, f***, f***, f***. Não, não. É só jogar com calma que vocês levam, velho. Desceu, desceu, desceu. F***, cara. Aqui, entrou. Calma. Mano, o cara tá... O cara tá tronando na gente, velho. Ele tá aqui, ele tá aqui. Poxa, meu Deus do céu. Matei, matei. Mas ele não morre direto. Tô subindo aqui, tô subindo aqui. Pô, calma aí. Tem bala de RPG esse cara. Manda, manda. Manda uma balinha aí, hein, senhor. Ah, tô sem, tô sem bala de RPG. Pô, subindo, subindo. Tá aqui em cima, aqui. Tá aqui em cima. Ué, bagulho. Nem hitmark não deu, velho. Entrou, entrou. Tô descendo aí. Passam lá na esquerda. Passam lá na esquerda, lá. Eita p***. Nossa, encaro aqui, velho. Você viu ele, Legacy? Você viu ele? Ih. Matou? Tá ali, aí. Tá em cima. Tá, tá. Tá nesse cara. Tá, tá nesse cara. Ih. Nossa senhora, velho. Você viu isso? Caralho, mano. Caralho, velho. Deu cara de nada. Marcar a... Olha como que granatou, velho. Olha como que granatou. Então, esse cara aí você não matou ele, não? Tá aí em cima ainda, né? 46 metros. Ele tá aqui ainda. É, tá. Tão esperando. Ah, eu acho que tem cara aqui ainda comigo, velho. Tem, 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 tem. Você matou o cara ali em cima? Não. Tô aqui com o Legacy. Ele deve tá ali, ó. Vai no folhado. Vai no folhado. Vai no folhado, velho. Sem escudo. Ele pulou. Ele pulou pro outro lado. Ó, os caras pedindo a caixa aqui, Legacy. Porra essa. Ó, pulou, pulou. Tem, velho. Lula pro outro lado. Tem mais, tem mais. Opa, opa. Ô, esse eu roubei. Foi mal. Tô até caixa de munição aqui, velho. Alguém precisa disso? Tô indo. Ó lá, ele na loja. Tá vendo onde? Matei. Boa. Foi direto, foi direto ou não, né? Será que tem mais cara aqui? Pulou, pulou, Legacy. Pulou aqui, ó. Tem, tem. Tem mais lá em cima. Tem mais lá em cima. Tem mais lá em cima. Tem em cima, tem em cima. Tem em cima, corre em cima, em cima. Tirei o escudo, tirei o escudo. Tinha, tinha mais, tô ligado, mano. Calma, calma, calma. Tinha postulado lá na esquerda, velho. Calma, fica de boa, fica de boa. Bússia, muita gente aqui, velho. Clica, clica, clica. Não, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Tá safe? Tô bem? Caralho, a hora que eu desci, você... Eu tirei o escudo dele. Ah, mano. Eu errei o tiro, velho. Dá pra matar ele. Foi mal. Eu vou te ressar, calma aí. Nossa, velho. Eu tô... Compro, velho. Pega aqui, ó. Tô com o lag, tô com o lag. Quantos shields esse cara tem, velho? Já tirei shield três vezes. Aí, cuidado com a direita ali, meu, velho. Sim, mano. Tem muita gente aqui. Tem gente aí ainda, né? Tem muita gente, velho. Vamos subir, vamos subir, mano. Vou pegar a high ground. Bora, bora, bora. Tomei. Puta que pariu, velho. Tô voltando, Corvo. Você tá safe? Eu tô safe. O cara tá no outro prédio aqui, ó. Tô indo, tô indo. Tô indo. Tô indo, tô indo. Tô atirando nele. Tô atirando nele. Tô indo aí, tô indo aí. Pera aí, Corvo. O seu loot tá lá embaixo ainda, velho. E eu tenho placa aqui pra dropar pra você. Tá? Tá, seu loot tá aqui embaixo. Tá aqui dentro. Eu já nasci dos... Beleza. Foi aí, foi aí, né? Vou dropar as placas aqui pra você, ó. Ó o seu embaixo. Ó o seu embaixo ali, chama. Aqui, ó. Ó lá. Nossa, esse cara não vai sair daí. Ó, o cara de carro vindo, velho. Ele não vai sair daí, não. Foi. Matei. Se ele não vai sair, eu vou buscar ele. Bora, bora buscar ele. Caixa de munição aqui, Legacy. Ai, quer comprar mais hunt lá, ô nobilé? Tô subindo. Tô subindo. O que é que eu compre? Pega aí. Pega aqui, pega aqui, ó. Pega tudo aí, velho. Ó, tô tomando, tô tomando, tô tomando. Levou? Boa. Tô tomando, calma aí. Peguei. Bora voltar nos caras lá que tem mais gente lá, velho. Derrubei, derrubei. Derrubei, bora. Ó, o amigo dele, ó o amigo dele. Matei, matei. Tomando, não sei da onde. Direto, boa. Em cima da torre, Legacy. Já sei, já sei. Em cima da torre. Sim, sim, em cima da torre. Deixa eu ver se eu não pego uma visão dele aqui. Boa, pega lá, pega lá, pega lá. Pegar uma visão, Ivante. Sabe qual o andar que ele tá? É no último andar mesmo? Não sei, velho. Acho que era o primeiro, mano. Primeiro andar? Vou comprar, comprar. É o último. Já era, foi de base, foi de base. Boa. Eu tô precisando é de... Mano, eu preciso de shield, velho. Pois é, também. Bora nessa loja aqui, ó. Tem shield aqui, ó. Se eu quiser, encaixa a shield aqui, velho. Tô indo. Tô questionando de shield aqui, velho. Nossa, tem uns caras aqui, cê viu? Tô, tem uns caras aqui. Foi geral, já. Eu vou pegar a caixa daqui, velho. Do lado aqui, velho. Tô vendo. Eu tô com a caixa de shield agora que eu fui ver, velho. Tá? Tô com a caixa de shield. Mas comprei... Hum... Pera aí, então. Cheguei, cheguei. Vou comprar. Comprar, comprei, 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 comprei. Acho que é melhor comprar, segurar a caixa, velho. Derrubei um lá. Passaram, passaram. Derrubei um. Passou pra esquerda, Corvo. Eu vi, eu vi. Puxa. Rushou, rushou. Pera aí, ó. Correu pra restar o amigo. Ele é de vant? Puro, tá vindo, tá vindo. Esses caras da caixa... O gás tá vindo, velho. Era em vant aí, velho. Tô com vant no bolso. Tá aqui. Deitei um. Foi, 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 foi. Foi isso. Era uma criança, velho. Falou, que isso? Que isso, cara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esconde aí, Mobillette. Esconde aí. Ah... O cara tá comando, mano. O cara tá comando, velho. Ele tava lá esperando gente, velho. Tá ligado? Nossa, olha isso. Eu vou esperar ele, então. Eu vou esperar ele, então. Tem um grado com gás aí, velho. Ah lá, correu. Passou, passou, passou. Passou o avião. Ai, tá fodido, meu irmão. Quem mandou matar o mobilo. Nossa, eu tinha que ter ido lá pegar a caixa pra pegar meus perks, velho. Tô sem perks. Tirei o escudo. Seu merda, vai matar o Mobilla, seu merda. Será que dá tempo? Cara, tu tá agachadão, velho. Vamos ter que vazar, velho. Não dá pra ir na caixa, velho. Olha, tem um design. É nóis, velho. Vai lá, mano. Tamo junto. Ganhei, ganhei. Carregar o bot do Kino. Ganhei, ganhei, ganhei. Eu vou cair na caixa, vou cair na caixa, velho. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Cai aonde? Eu vou cair ali, velho. Minigo acima, velho. Pode ser, pode ser. Ressaram lá, ó. Ressaram lá, ressaram lá. Bora, bora, bora pegar os caras. Meu Deus. Isso é um crime. Passou, passou correndo aqui, ó. Ali, ali, ali. Tá vendo? Tá vendo? Boa, boa, boa. E o parça dele, cadê? Ele foi equipe eliminada direto, velho. Foi. Ué. Foi? Ah. Já tá, né? Boa, 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 boa. O que é isso, Henkelzeira? Relaxa, não precisa não, mano. Só se tiver na live aí já tá... Já significa muito, meu parça. É isso. Relaxa, mano, mano. Olha a postura. Mano, essa partida tá muito boa, velho. Eu tô com 16. Essa tá da hora pra caralho, mano. Nossa, tá top, velho. Esse esquadinho tá gostoso, velho. Tá não, mano. Esse esquadinho tá gostoso. Ué, é muito... É muito sincronizado. É, ué, mas jogamos nessa porra desde o início do jogo, né, velho? Então, né, velho? Esquadrão entrosado pra caralho. É, louco. É, nós, saci. Nossa, lá naquela casinha tem um cara, mano. Tem. Puta, merda. Deixa eu dar um tiro pra... Pra desfixar ele, sei lá. Só pra ele saber que ela tá pegando. Atirou aqui em mim, velho. Ou não? Não, é um 6, velho. É eu atirando, é eu. Não é possível que esse cara não vai sair daí, velho. Cadê o maior copo desse, hein? Foda-se. Mano, não quer subir, velho. Tem alguma bagulha de compra aí, velho? Ou não? Bora, bora subir, bora subir. Ah, não, relaxa, velho. Deixa o whisky e o Binance pra cola, mano. Nossa, taquei a caixa de bagulho sem querer, velho. Aí não quero... Ah, tá achando que nem isso, velho. Oh, meu Deus do céu. É, porque eu sou bom no teclado. Eu aperto os botões tudo errado. Você viu o vídeo, sabe? Você tinha que olhar pro teclado pra... Não, até hoje eu aperto os treinos errado, velho. Olha lá, caixa. Vocês já estão tudo full, né? Eu tenho 4 aqui, é? Tô full usando. 19, mano. 19, velho. Pega lá então, no bilhete. Ou 4 faz diferença. Não, se bem que... Não vai dar tempo mais, não. Vambora. Aqui é EAD, é AD. É AD, ó. Tô ensinando cês. É verdade, velho. Não dá pra negar, né? É AD do corvo. É AD do corvo. Faz represo? Consigo, já tem 18, caralho. Vai, velho. Tomando bala. Cima do morro ali, ó. Quase que eu dancei também, velho. Calma, eu marquei um. Calma aí, deixa esses caras parar pra ver. Para, tá, vi. Entrando. Você deseja em sorte. Espera. Deixa inimigo. Os caras viram uma sniper, os caras entram com 20, ó. Mano. Mas você tá boado com a sniper. Tem uns caras... Tem um carro aqui na frente, cê viu? Os caras do carro aqui, ó. Fazaram. Eu tô olhando o cara na direita aqui, velho. Tô procurando aí escudo, boa. Eu não tô achando esses loucos aí, velho. Tenho não, né? Eu uso só pra atirar e é isso, velho. Tirar, mirar. Mano, eu vou comprar uma caixa, velho. Beleza, velho? Compra coisa aí. Comprei. Eu vou comprar, vou comprar. Comprar a caixa aqui, ó. Eu vou comprar a caixa, vou comprar a caixa. Não, eu comprei. Deixa que eu compro, velho. Comprar a Vant aqui. E os dois comprasam cá, que é só o pós. Não, não. Comprei a Vant. Tá aquela aqui, tá aquela aqui. Vou comprar a caixa, vou comprar a caixa. Pode comprar, pode comprar. Vantei, vantei, vantei. Tem cara atrás, tem cara atrás. Tô contigo, Lever. Tem cara atrás aqui, velho. Tô morando aí tudo. Aqui foi. Esses caras tinham a grana. Tinha um só? Foi direto? Era um só, foi direto, foi direto. Eu tô dentro da casa. Tá com a caixa aí? Você tá com caixa já, Xande? Eu tô. Vou soltar o Vant. Vou precisar de algo. Tá aqui em cima, acho. 100%. Não. Tá não. Não. Correu, ó. Correu, velho. Ele tá na outra casa. Mostra aqui, velho. Temido na outra casa, tá? Tô indo por aqui. Casinha lá de baixo, né? Tomei, 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 tomei. Tá aqui, tá aqui. Tomei daqui, tô meio aí, ó. Caralho. Eu achei que era teammate esse cara, velho. Ó, a caixa de blindagem. Alguém pega aí que eu não sou confiável não, velho. Eu peguei, 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 peguei. Ó, descer aqui, descer aqui. Descer aqui, descer aqui. Ó, tá lá dentro da casa. Vou cuidar disso. Pode rushar, tô mirando. Legacy. Eu peguei um. Mano, tô com cuidado de destruir esse helicóptero, velho. Não, não sei não. Foi? A gente já tá com uma grana, já, velho. Cheguei. Foi todos aí? Foi, né? Azul, azul. Vamos no azul, vamos no azul. Cheguei, cheguei. Se der pra pegar esse caminhão aí, acho que compensa. Corou, corou, corou. Tá louco, tá louco esse cara. Tá louco esse cara. Tá como, tá como? Tá louco. Eu não peguei a caixa ainda, velho. Sou muito burro, mano. Putz, velho. Tá sem... Ih, velho, tá sem caixa. Corou, corou tá de quê? Corou tá de quê, velho? Ó, o helicóptero. Pode fazer, vamos subir a montanha já, por aqui, ó. Ô, no azul aqui tinha uma galheira. O foda é que a gente vai ficar mais município aí, se eu subir, velho. A coroa já revivou os parceiros, já. Scroll, verdade. Ih, a coroa revivou os parceiros, já, mano. Ô, melhor ainda, meu parceiro. Tá louco? Mais gente pra matar. Pegou o caminhão, pegou o caminhão. Tá caindo, você tá com chão, velho. Olha isso. Ó, desceu, desceu. Tem um cara aqui no meio do aberto, velho. Já foi. É esse aí mesmo. Tirei o escudo. Tá sem escudo esse aí. Vou dirigir. Aqui embaixo, no carro vai ter, no carro vai ter. No carro, no carro. Foi. Foi. Foi, foi. 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 Eu ia destruir o carro, mas falei, ah, não. Melhor, melhor. No roxo ali tinha? Tem um cara em cima. Tem um cara em cima. Onde que ele tava? Alguém sabe? Peguei caixa de munição, velho. Eu não lembro. Eu não lembro. Vamos pegar o carro aqui, ó. Andar de carro. Alguém tem trofe? Eu não tenho, velho. Não, não, parceiro. Aí é perigoso. Vamos pegar o pézinho mesmo, ó. Para não ficar esgotado. Mantei. Mas o esquema é chegar nos caras, pô. Deixa eu ver. Quer ir junto comigo, Legs? Ó, nossa, tá todo mundo pra montanha, irmão. Você é louco, tio. Vamos achar o caminho, velho. Tem um caminho aqui pra subir. Aqui, ó. Aqui, ó. Já tamo subindo aqui, ó. Já tamo subindo aqui, ó. Aqui em cima vai ter um cara. Já pode descer, velho. Vai. Lá embaixo também tem. Ah, nem fudendo, Legs, assim. Que isso? Eu tirei... Véi, tem muita gente no Query. Tem muita gente no Query. Tem muita gente no Query. Tem uma carona, velho. Bora descer. O que vocês acham? Os caras da esquerda aí foi ou não? Ah, tem dois me assistindo. O resto, velho. Internet. Minha internet tá caindo, velho. Pediram caixa ali, ó. Minha internet tá caindo, galera. Aonde? Aonde? Bora lá, então. Embaixo. Cheguei, cheguei, cheguei. Bora comer os caras aqui, ó. Bora comer eles, bora comer eles. Internet tá caindo nessa porra, velho. Que desgraça, velho. Não, pula nenhum corvo. Não tem como subir lá, velho. Não, mas a gente vai por baixo, velho. Olha lá, tanto de cara ali, ó. Tá vendo? Derrubei um. Finalizado. Tem mais um ali. Ah, nem fudendo. Não é certo um tiro, velho. Vai se fuder, né, moral. Aí eu ia lá e veio. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali no azul. Ah, eu não. Ah, essa porra dessa massa verde não tá deixando enxergar, velho. Ali, ó. Não, não. Derrubei. Não, não. Finalizado. Tem mais um ali. Nossa, esse cara tá muito ruim, velho. Ele tá ali na marcação ainda, Legacy. Tem um aqui nessa janela azul ali, ó. Janela azul ali tem. Janela azul? Esperto. É, ali, ó. Marcação azul. Marcação azul. Derrubado. Concordei, Corvo. Derrubei. Tem dois. Tem dois, na real. Vamos subir no topo do morro. Topo do morro. Vamos, vamos, vamos. Não, é o que eu falei, velho. Você viu que vocês desceram? Nossa, Corvo desceu. Que isso, velho. Não vai ter como subir, Corvo, eu acho. Não, não. Não tem problema, não. Tô só marcando os caras aqui. Bora pela esquerda aqui, mobiletão. Tinha um cara pra cá, hein. Pra avisar. É, tinha um cara aí, tinha um cara aí. Meu Deus, cara. Vamos na manhã, vamos na manhã aqui. Passou correndo ali, ó. Vai dar umas miradas aí. O cara que eu deitei passou correndo, mas tu não vai escapar não, meu consagrado. Vai ter cara lá em cima, velho, da montanha. Que isso? Vim, 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 vim. Cala, 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 cala. Cala, 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 cala. Cala, 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 cala. Mano, eu vi, acho que eu vi dois, dois brilhinhos, hein, velho. Gente, tem um esquadrão inteiro aqui comigo. Não comigo, mas na minha frente. Na minha frente. Ah, vocês estão lá em cima, eu não sei se tem nem visão. Agora acaba minhas balas, velho. Tá sozinho aí, coi. São três, são três, eu acho. Se eu tenho, eu tenho tido em alguns, mano. Geral de gauche. Cala, cala, cala. Cala, cala, cala. Véio, eu vou pra frente. Você vai, eu não me vou, velho. Já que eu tô sozinho aqui. Se eles pular, eu pego, velho. Derrubei um. Morri, galera. Acabou. Aí é foda. Derrubei mais um aqui. Eu tô aqui pra tirar, só se liar, caralho. Foda-se. Team Play, velho. Eu acho que tinha. Play, mobilete. Ô, vocês tem sniper aí? Ô, Xande. Tem, tem. Aqui nesse, no amarelo aqui, tinha um cara, ó. Já fica cravado aí. Olha, eu buguei, eu não consigo andar, velho. Eu tô marcando aqui embaixo, porque tinha uns caras aqui, velho. Mano, eu tô muito lagado. Vocês não tem noção? Tô marcando embaixo aqui. Aí, tem quatro times ainda, rapaziada. Peguei um ataque aéreo aqui, velho. Aqui, Xande. Aqui, Xande. Tá tirando em você. Aqui, ó. Não tem visão. Boa, boa. Deve ser o cara... Achei, achei um. Achei um. Tá ali, ó. Marca, marca, marca. No amarelo? Marca a varanja. O cara tá esquina e fez. Mata ele. Pera aí, então. Pera aí, então. Manda ela tá querendo. Manda ela tá querendo. Tá a casa esquerda. Eu tô subindo aqui nos caras, velho. É, mandei errado, velho. Acho que mandei errado, não sei, velho. Sem visão dos caras. Levei um. Boa. Tô vendo ele. Boa, boa, boa. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Eles tão fudidos, eles vão ter que sair. Tão fudidos. Tão muito fudidos. Eles tão aqui, velho. Eles tão aqui, tô ouvindo eles. Tão aqui, tá saindo de fora quando eles quiserem. Dá pra subir por aqui, ó. Tô indo por ali. Não, não, não. Tá safe, tá safe, tá safe. Tomou na cabeça. Foda-se. Tô subindo aqui, ó. Ressaram. Aí, meu, o que não tá falando? Não é amarelo, não, pô. É laranja, velho. É maneiro, tá falando aqui. Olha, tem um cara aqui embaixo, ó. Tem um cara aqui no roxo, no roxo. Isso. Tem um cara no roxo. Vê se tu consegue matar, pô. Não, é... Calma aí, calma aí. Calma aí, que eu vou dar support. Calma aí, calma aí. O do roxo eu consigo, aqui eu tô safe. Ó, comecei a fumar lá em cima, velho. Ó, os caras lá em cima. Os caras mudam... Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Nossa senhora! Deu um no-scope e tirei o escudo do cara, velho. Aqui, ó. Para de usar essa foda, essa máscara, velho. Perdeu, perdeu, perdeu o escudo, perdeu o escudo dele. Tá, tá fudidão, velho. Derrubei dois aqui. Derrubei dois aqui. É isso! Duas seguidas, porra! Porra, mano. Caralho! Caralho! Que isso, duas seguidas, velho. Que foda, mano. Nossa, eu tô mandando umas balas muito mentirosas, velho. Que pariu, mano. Mano, entrosamento 100%, velho. Você é louco, papai? Entrosamento 100%, velho. Tá me sentando. Nossa, velho. Nossa, eu tô atacando... Nossa, eu tô perfeito, velho. Ô, o tanto de cara que eu deitei nessa partida. Ô, ô, Legacy! Olha os meus pontos, velho. Você matou 21, eu tô com mais pontos que você, velho. Meu Deus, cara. Que porra é essa, velho? Mano, eu deitando os caras e os caras ressando. Deitando e os caras ressando. Deitando e os caras ressando. Puta, merda, mano. Nossa, essa é indigna de vídeo, velho. Você é louco, mano. Olha o piloto na partida. Jesus, mano. Tá maluco, velho. Olha o piloto de novo. Olha o piloto do Brasil, velho. Dá gol de cima de uma vez aí pra não ganhar mais uma, por favor. Põe o dano. 5.579 de dano. Beleza, beleza. É nóis, é mais. Era pra eu ter matado uns 20 caras, velho. Se os caras não ficassem ressando toda hora.